E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, moçada, vim trazer mais uma tarefa aí, a terceira tarefa pra você completar e conseguir a skin, que é você criar uma roda de fiar no mundo de sobrevivência, tá? E se esse vídeo te ajudar, não esquece de me apoiar na loja de itens, tá moçada? Tag Coyote SP, eu sempre trago vídeo pra ajudar vocês aí, beleza? Então a gente precisa pegar itens pra gente criar, tá? Essa daqui, tá? Então vamos precisar aqui, ó, de garra de lobo, tá? Tem um lobo aqui, então vamos ver se nós matando ele nós pegamos aquela garra, olha lá, ele matou. Vamos eliminar ele aqui, tá? Vamos catar aqui, ó, garra de lobo, então você vai precisar dela, catamos quatro, tá? Então dessa maneira você vai conseguir a garra de lobo, você vai ter que matar o lobo aí. Não, não quero falar com você não, vamos pegar a madeira, tá? Então pra gente construir aí, a gente precisa de cinco garra de lobo, tá? Uma vara de madeira e tábua. Então vamos aí conseguir mais um lobinho aqui, então é dessa maneira que você pega. Então voltei aqui, você viu que eu peguei aí o lobo, tá? Peguei a garra, tá? Pra gente fazer o que tá pedindo na próxima tarefa, que é você criar esse item, assim aqui, tá? Depois que você cria todos os itens que eu criei aqui, é esse aqui, vamos criar aqui. Agora a gente precisa aqui de vara de madeira e tábua. Tábua vocês vão criar aqui, tá? Aqui ó, tábua, tá? Vamos clicar aqui na tábua e... É mais um aqui, vamos criar ela aqui. Mas eu tô clicando aqui, aqui agora vai, então vamos criar aí as tábua, tá? Eu vou criar aqui as tábua de novo, que eu criei só de um jeito. De um jeito. Então tô acabando de criar aqui a tábua, tá? Eu tinha criado a madeira aqui, você clica aqui em pegar e já vamos dar conta de fazer o nosso item, tá? Então é isso daqui que a gente vai fazer. Vamos por aqui do lado, tá? Só construir e já concluímos aí a terceira tarefa. Então dessa maneira que você vai fazer, tá? Você vem aqui e clica. Quando tiver engrenagem, tá? Você dá dois cliques, é o que vai fazer. Eu tava fazendo só vara, pensei que tá fazendo o tábua. Então dessa maneira que você cria aí e mais uma tarefa concluída. Então dessa maneira que você vai fazer, tá?